Oi, Davi, oi, Levi, olha a vovó aqui de novo com um livro. Sim, é um livro. Esse é o título deste livro do Lane Smith. Eu acho que nessa história algumas pessoas ou animais, digamos assim, não sabem o que é um livro. Hum, então vamos ver. É um livro Lane Smith. Esse aqui é um rato, esse aqui é um burro, esse aqui é um macaco. Então vamos lá. O ratinho faz uma dedicatória para J. Berube. Hum, será que o autor é um ratinho? E vamos nós. O burrinho, eu não vou chamar ele de burro não, muito forte. Burrinho. O burrinho, ele pergunta assim, o que é isso? Pergunta para o macaco. E o macaco diz, é um livro. Como se desce a página? Pergunta o burrinho. E o macaco diz, não desce, eu viro a página. É um livro. É um livro. Notou que o burrinho aqui, ele está com um computador? Olha, um laptop, um notebook. É. Aí ele pergunta assim, o burrinho, é tipo um blog? E o macaco diz, não, é um livro. E mostra o livro para o burrinho. Cadê o seu mouse? O burrinho pergunta. E olha aqui onde está o mouse do macaco. Bem, no cucruco do macaco. É. Enquanto isso, lá está o burrinho com o seu notebook. E o macaco com o seu livro. Vamos ver qual será a próxima pergunta do burrinho. E aí o burrinho está lá se divertindo. Olha só, barulhos, parecem fogos, confusões, lutas. E ele diz assim, ele pergunta, né? Dá para fazer os personagens lutarem? Aí o macaco diz, não, livro. E o burrinho ainda continua na dúvida. E ele pergunta, ele manda mensagem? Não, diz o macaco. Entra no Twitter. Não, diz o macaco. Passa vídeos. Não, ele faz isso. Uá! E o burrinho faz um som bem alto no notebook. E o macaco diz, não. É um livro, diz o macaco. Ele já está perdendo a paciência. E o burrinho lá, com o notebook dele, fazendo perguntas, cheia de dúvidas sobre aquilo que o macaco está tão interessado. E aqui, o macaco diz assim, olha só, olha, a tentativa do macaco de explicar o que é um livro para o burrinho. Aí ele lê, então, uma história que está naquela página. E é assim, aham, fez Long John Silver. Então estamos entendidos? Ele sacou a espada da bainha e deu uma risada assustadora. Ha, ha, ha! Sim, Jim estava apavorado. Jim, é esse aqui, o coelhinho. Esse aqui é o Long John Silver. Jim estava apavorado. Seu fim se aproximava. Até que no horizonte, um barco aparece. Um sorriso escancarado ilumina o rosto do jovem. Oh, isso tudo o burrinho está lendo. Oh, aí ele diz assim, o burrinho. Letras demais. Deixa que eu arrumo. Olha como que o burrinho arrumou no notebook dele. L, J, S é o Long John Silver, que diz, Ha, 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 ha. Aquele coelhinho assustado está aqui, que a princípio ficou muito assustado, como essa figurinha aqui que o burrinho fez, exclamou e depois ele ficou alegre porque ele viu o navio. Olha só, que redução de história. Toda essa história aqui do livro, o burrinho sintetizou aqui. Olha só. Mas o macaco não gostou não. Que cara feia. E é muito triste, porque o burrinho não estava entendendo nada. Aí o burrinho falou assim, Bom, e o que mais faz esse livro? E foi se aproximando para conhecer bem de perto aquele objeto misterioso de longos textos e muitas palavras, né? Aí o burrinho perguntou, pegou o livro e perguntou para o macaco, Precisa de senha? Ai, o macaco. Não! Loguinho? Não! É um livro! E aí o burrinho pegou o livro, se sentou ao meio dia às cinco e foi lendo. Aqui já era vinte para uma, duas horas, o tempo passando três e vinte, e passando o tempo cinco para as quatro, cinco e trinta e cinco. Olha só. O burrinho ficou sentado lendo o livro por cinco horas e meia. Agora você vai me devolver, disse o macaco. E o burrinho sabe o que eu disse? Não! E o macaco falou, tudo bem, estou indo para a biblioteca. E lá foi o macaco indo para a biblioteca, lá foi o macaco para a biblioteca. E o burrinho continuou sentado lendo o seu livro, muito interessado naquela história. E aí ele falou para o macaco, não se preocupe, vou carregar a bateria antes de devolver. Livro não precisa carregar a bateria, não é? Pois é. Ai, esse burrinho. Aí o mouse diz assim, diz não, ele grita. Não precisa! É um livro burro. Nossa, ele perdeu totalmente a paciência. Pois é. Ó, mas agora o burrinho já sabe o que é um livro, né? Nós também. E vê que, ó, muitas histórias legais prendem a gente por muito tempo, né? Lendo um livro. Beijo! 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 Obrigado.